Seja muito bem-vindos a mais um vídeo no canal Johnny Knox Civil hoje galerinha estamos com um game diferente como vocês podem já ver que o negócio vai ser louco negócio vai ser perigoso vai ter muitas armas e bala voando para tudo quanto é lado vocês já sabem que game é esse é um novo game Call of Duty game do momento agora e vamos iniciar ele esse é o Black Ops 3 lançou faz menos de uma semana mais ou menos isso estamos jogando com o game ps4 e meu irmão já iniciou ele já né já gravou até alguns vídeos com ele vou deixar a descrição do canal dele aí no vídeo quem quiser acessar beleza vou continuar aqui um modo campanha né vamos jogar uma partidinha aqui para vocês verem a gente ver como que é o game tem um modo aqui que a gente colocar de cheio de dificuldade a gente colocar realista a gente leva um tiro só a gente já morre né então vou colocar na regular que é que já vem no game quando você inicia resume story lembrando que esse game aqui ele é uma saga né continuou agora estamos com um exo esqueleto várias outras coisas lembro quando eu joguei meu Call of Duty pela primeira vez no Play 1 era o Call of Duty começava lá com um rifle lá nossa que da hora que era velho tinha os molotov agora não é agora tá tudo sofisticado né as armas do eletrônica lá cheio daquelas coisas mas beleza tecnologia tecnologia tá seguindo a gente vai seguindo junto com ela olha aquilo o cara apareceu do nada ó vamos pular isso aqui segurar o x apertado e é isso aí deu início e vamos meter bala em todo mundo ó o cara sumiu lá em você viu velho uai os caras sumiram velho ó estão os comandos aqui dentro ó putz morremos já de logo de primeira vergonha Johnny caramba o negócio anda de motinha mesmo velho uma coisa que eu não gosto é arma de sequência de três tiros cara fico puto com essas armas olhei velho explosão vamos abaixar aqui tem um cara aqui ó pra e na barriga outra aqui ó campeirando aqui ó toma olha ali ó escorrendo é uma granadinha que parece que eu vi um camando ali olha ali olha dos para os caras desaparecentem velho ó mas a gente consegue pegar uma deles putz não pega arma dos caras бег vamos subir aqui vamos fazer uma tática aqui ó ó ó ó ó isso aqui é muito louco em credo headshot vai 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 putz granada nossa quase lembrando aí que deixe seu like deixe seu joinha aí se você tá curtindo aí meus vídeos se você curte o game call of duty ó assim fica fácil também velho uma granada aqui os cara lançou uma quase é um cara que camper aqui ó olha aqui ó a cabecinha dele o cara é amigo meu estou bom pra tô bom pra servir o exército brasileiro velho tava ferrado a gente tava ferrado galera ops ok 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 tá entendi met fogo em todo mundo beleza pode deixar um buracão buraquinho é puta velho aí que louco da hora em galera vamos lá o bagulho ativa e hora que quiser velho ó a visão térmica né tá me fodendo essa arma aqui galera pelo amor de deus velho que raiva tio vamos embocar aqui ó vixi essa deve ter doido hein velho cara tô louco pra trocar de arma velho que porra é essa no chão mano olha aqui tem um cara velho é o cara muito louco também tá mais louco que eu velho opa ai quase a granada tá da hora em velho da hora em joguinho ficou louco em ó ó ó ó ó ó pena que os cara também tá meio mic dormindo aqui bem nas pernas do cara mano cara como que eu queria colocar no modo deixa eu ver se não tem aqui pera ai vamos ver aqui quer ver tem um botãozinho ali ó aqui é granada aqui é mira pra baixo pra cima aqui ativa não tem como velho algumas armas tem como se colocar full automático né e aí você descarrega o pente no cara já essa sequência de três tiros aqui ó eu odeio tem que ficar apertando o gatilho velho ó a granada vindo ó ó cê viu ó o cara lá em cima corre 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 ó toma aqui é bop aqui é tropa de elite velho tá atirando mano olha 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 pá o louco credo tamo bom hein tamo ficando craque na parada hein velho cara Vou pegar os caras aqui, ó, ó, ó. Vai, vai, vai! Go, go, go! Credo! Vixe, velho, bagulho tá atirando aqui e não mata, mano. Olha aí, ó, que da hora, ó. Quando você ativa aquele modo, aí você vê o campo de explosão da granada, né? Show! Tô gostando, e vocês? Tão curtindo? Se tá curtindo, deixa o like aí, velho! Não economiza no like, não, velho! Não economiza, não! Eu não tô economizando munição aqui, ó. Tô pregando fogo nos caras. Vamos desativar aquele modo lá um pouco, lá. Vamos dificultar um pouco também, né, velho? Olha aí, jogando a granada ali. Devolve lá. Bem na coluna do cara, ó, bem na coluna. Ó, aqui tem um bagulho de munição aqui, ó. Plim! Mais munição. Opa, tem um cara aqui, ó. Lá em cima, lá em cima. Granada, 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 corre, corre, corre! Caralho, que monte de munição, velho! Caralho, que monte de munição, velho! Pô, é ali que a gente tem que chegar, hein, velho! E aí? Ó o cara, ó o cara tentando escapar da... Do tiroteio, mano. Cê é louco? Com trama aí. Que parada louca é essa aí? Caralho, velho! Aí, mano! Isso aí, galerinha! Eu acho que estamos passando a missão, hein, velho! Aumentar um pouco o ar aqui, ó. Desligar um pouco o ar-condicionado aqui, que os cachorrados aqui, tá tudo encolhidinho. Vou pôr a foto pra vocês verem aí. Vamos cobrir eles aqui. Aê! Legal, 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 legal! É um drone gigantesco, ó! Xê! É! Nossa, que da hora, velho! Que louco! Olha, o bagulho atira, mano! Nossa! Caralho, que da hora, velho! Vum, 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 vum! O que tem que fazer aqui? Vamos chegar acelerando aqui. Ah, eu acho que tem que explodir essas paradas aqui, velho! Vamos explodindo. Nossa, o bagulho abre, velho! Olha, conquistamos um troféu aqui, hein! Acabou os foguetinhos, velho! Foguetinho da hora, mano! Toma! Tamo com uma sentry gun aqui na mão, velho! Vamos lá! Vamos lá! Nossa! Acho que me ferrei, hein! Vamos voltar, vamos voltar! Uhul! Bom, eu acho que deu certo, hein! Tchuuu! Ó, legal! Que legal, velho! Tô curtindo pra caramba, mano! E vocês tão curtindo também ou não? O que é isso aqui? Que loucura é essa aqui? Que bagulho doido é esse? Munição, mano! Quero outra... Quero outra arma, tio! Me dá uma arma pra mim! Vai! Me dá uma arma legal aí! Chegar já arrebentando tudo aqui, ó! Vou ligar o bagulho aqui, ó! E já ver o que tá pegando aí! Que bagulho vai ser louco aqui, hein! Ixi, mano! Os caras tão longe, hein, velho! Ui! Os caras tão com laser, mano! Vamos arrebentar tudo isso aí, ó! Granada neles! Uai, mano! Que isso, tio! Tô entendendo nada! O bagulho começa... E aí? Cadê? Tem mais aí pra nós aí? Atrás, atrás! Eu acho que a gente tá operando a arma do inimigo aí, hein, velho! Ó, veio uma granada daqui e já era! Ah, ficou legal, hein, velho! Tem bastante coisa de fazer no game, hein! Tá me subestimando, hein, velho! Tô curtindo! Que loucura é esse barulho louco, velho, que faz, mano! Headshot! Nas pernas! Vamos pegar esse cara aqui, ó! Dei uma cortadinha no vídeo aqui pra gente ir um pouquinho mais pro final da fase! Trocamos de arma! Tô com uma... Um armamento pesado! Puts! Estouro de granada, velho! Curti demais o Call of Duty novo! Eu espero que vocês tenham curtido também! Vou trazer pra vocês o game... Forza! Do Xbox One! Vou mostrar alguns carros dos Velozes Furiosos que eu tenho lá! Beleza! Se você curtiu esse vídeo... Deixe seu like! Compartilhe aí! Beleza! Prometo que vou trazer todo vídeo toda semana! Não vou deixar vocês... Sem videozinho! Vou terminar esse vídeo e vou continuar jogando aqui um pouquinho mais... Testando o novo Call of Duty! Beleza, galera! Forte abraço! Fui!